Livro Pregando por sobre as Colinas, autor Dom Benedito de Ulloa Vieira. Texto Causa de Nossa Alegria. A piedade cristã dedica o mês de maio a devoção à Mãe de Deus, Maria Santíssima, a quem o anjo chamou cheia de graça, e Santa Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, a confessou Mãe do meu Senhor. Para quem crê no Evangelho como Palavra Divina, isto não tem dúvida alguma. Um dos muitos títulos e invocações que a liturgia usa para Maria Santíssima é o de Causa de Nossa Alegria. Foi ela que aceitou o convite do céu para ser a Mãe do Prometido e Esperado Messias, que foi quem nos deu a salvação. Por isto, por nos ter dado o Salvador, tornou-se causa de nossa alegria. O poeta o exprimiu na beleza de seus versos. Uma das fervorosas comunidades católicas de nossa cidade assumiu o título de Nossa Senhora da Alegria. Ali se celebrou, nesses dias, a festa. De fato, Maria não só causou nossa alegria ao dar-nos o Filho de Deus, revestido da natureza humana, mas ela mesma teve muitos motivos de alegria na sua peregrinação terrestre. A primeira foi ter sido, na sua humildade e pequenez, o santuário em que teceu, fibra por fibra, o corpo imaculado de Jesus. Carregava em si, bem perto do coração, o Filho de Deus, que era e é também seu Filho. Na luz do seu olhar, refletia-se esta presença beatificante de Deus, irradiando a alegria de sua missão singular. Não é possível negar a felicidade materna de Nossa Senhora ao portar no carinho de seus braços a criança, a quem maternalmente acaricia e acalenta. Todas as mães são assim. Encantam-se com o pequenino ser que brinca no seu colo, sabe sorrir para os seus olhos e dorme nos seus braços. Na convivência do lar com José, Maria teve a seu lado o Filho Jesus adolescente a ajudá-la e, jovem, a conversar, rezar e conviver. Era um êxtase de alegria naquele olhar contemplativo da mãe em Nazaré. Houve outras alegrias na alma virginal de Maria. A maior, por certo, foi, após a tortura e o martírio que Simeão profetizara, encontrar-se com a fulgurante figura do ressuscitado, o vencedor da morte. E ver no lado aberto que Tomé tocara, apalpitar o coração que ela tecera silenciosa no sagrado tear do próprio seio. Era assim Jesus, o Filho de Deus, agora vivo para nunca mais morrer. Era o rosto do mais belo dos filhos dos homens, espelho de sua própria beleza virginal que ele herdara. Nossa Senhora da alegria, neste inverno de temores e tristuras, faça ela madrugar a alegre e colorida primavera de jardins floridos e folhagem de esperança, de esperança e alegria.